Não fique triste, não se sangue Com tudo que eu vou lhe falar Sinto demais, porém agora Tenho que lhe explicar Você comigo não combina Não adianta nem tentar Não vejo mais razão nenhuma Para continuar Não quero mais teu amor Não penso que sou ruim Vou encontrar outro alguém você Não serve pra mim Não serve pra mim Não serve pra Uma palavra de carinho Jamais ouvi você falar Seu beijo tão indiferente Foi o que me fez pensar No tempo que eu estou perdendo No amor que eu tenho para dar Deve existir alguém querendo O que você não quis ligar Não quero mais teu amor Não pense que sou ruim Vou encontrar outro alguém você Pode ser que alguém Queira lhe dar um grande amor Quero que você seja feliz Com outro alguém porque eu Não quero mais teu amor Não pense que sou ruim Vou encontrar outro alguém você Não saber se você não quer Não serve pra mim vocês Não serve pra mim Não serve pra mim Tão certo Não quero mais teu amor Não pense que sou ruim Vou encontrar outra alguém Você não serve pra mim